Polícia Civil desarticula quadrilhas de ladrões de carros formada por adolescentes. O bando agia em bairros nobres da capital. Tudo começou com estas imagens. O circuito interno mostra quando três jovens se aproximam de uma vítima para roubar a chave da caminhonete dela. O crime aconteceu no setor Bueno, em Goiânia, no mês de março. Quem aparece é Pedro Henrique Gouveia, de 19 anos, William Daniel Nascimento, de 18, e um menor. O trio foi a peça-chave para a desarticulação de uma quadrilha maior, composta por mais quatro menores. Todos eles moram no Parque Amazônia e se reuniam para roubar. O objetivo é o ganho fácil, né? Que para eles seria fácil, né? É fazer dinheiro, é querer ter uma roupa boa, um status no meio, principalmente nesse meio deles, né? Mesmo se vendo nas imagens de circuito interno, um dos suspeitos negou o crime. No entanto, a polícia conseguiu confirmar que os jovens cometeram, além deste roubo, pelo menos outros três, e ainda a receptação deste veículo roubado em Rio Verde. Os adolescentes tinham o hábito de fotografar os produtos do roubo e tiravam as peças. Todos os menores já foram apreendidos ao menos uma vez na vida. Dois deles estão, inclusive, internados, cumprindo medidas sócio-educativas por outros atos infracionais cometidos durante a fase de investigação. Os maiores também têm passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas. Obrigado. Obrigado.